Olá Insiders, aqui quem fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do InsiderCast Talk Show, o seu podcast diário no mundo corporativo. E hoje nós vamos falar sobre empreender no Brasil. Cara, empreender no Brasil é uma tarefa que não é nada fácil, né? Mas apesar dos desafios, 50 milhões de brasileiros desejam abrir um negócio nos próximos três anos, de acordo com o relatório da Global Entrepreneurship Monitor, em parceria com o Sebrae. Mas abrir um negócio traz muitos questionamentos. Então, como planejar sair da CLT e realizar o seu sonho de empreender? E nesse InsiderCast Talk Show, o seu podcast do mundo corporativo, como eu já disse, nós vamos desvendar esses mistérios e vamos dar três dicas de como largar da CLT e ser dono do seu próprio nariz, sendo empreendedor. E para falar sobre esses e outros assuntos, nós temos aqui Tiago Lima, ele é fundador da Link API, Plataforma Global de Integração de APIs, que foi adquirida pela Semantics em 2021, em uma das transações de mais de 100 milhões de reais. Ele também é conselheiro da Ash Laboratórios, Excella e Sapore. Tiago, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, acho que vai ser um prazer compartilhar um pouco da trajetória. Eu vivi isso algumas vezes na minha vida, de ser funcionário de uma empresa e fazer uma migração para o mundo do empreendedorismo. Eu sei o quanto não é fácil, eu sei o quanto as pessoas criam inseguranças em relação a isso. Então, vai ser realmente um prazer contar um pouco dessa história. Poxa, que legal. Tiago, para começar, a gente sabe que com 17 anos você fundou o seu primeiro negócio em tecnologia, dividindo a sua carreira e a sua vontade de transformar o seu esporte em profissão, que é o MMA. Cara, eu sou muito fã de MMA, mas eu confesso que faz muito tempo que eu não assisto uma boa luta do MMA. Sei lá, não sei porquê, eu tenho que voltar a ver quais são os lutadores, mas compartilho desse gosto por luta com você também. Mas, voltando, durante dois anos você conseguiu o feito, mas por conta de um acidente, na sua quinta luta você desistiu do esporte e voltou para a área de tecnologia. Você poderia contar um pouco dessa história e também, se possível, alguns dos aprendizados que você teve durante esse processo? Claro, vamos lá. Pois essa seja a história mais aleatória que vocês vão escutar de um empreendedor, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando você olha tecnologia e olha MMA, são coisas muito distintas, mas na minha visão são coisas que têm muita intersecção. Por incrível que pareça, eu vou contar um pouco dessa história. Eu comecei antes dos 17 como programador e foi aí que eu comecei a entender que aquilo poderia ser uma carreira. Eu gostava muito, eu era muito curioso em relação ao computador, então eu tinha alguns amigos mais velhos que estavam na área e me incentivaram bastante até que começaram a me passar alguns projetos e aí eu me empolguei. Com 14 anos, de fato, eu entrei numa empresa, fiz uma carreira breve lá até os 17 e com 17 eu tive uma oportunidade de empreender. Eu costumo dizer que nessa primeira oportunidade eu não tinha nada planejado, foi empreender por acidente. Porque basicamente a Huawei estava vindo para o Brasil, a Huawei é aquela grande empresa chinesa e eles precisavam de alguém com o meu perfil para liderar toda a estrutura de tecnologia aqui. Eu era menor de idade, então eles me ajudaram inclusive na emancipação. E aí a minha operação lá foi crescendo e eles pediram para eu abrir uma empresa para terceirizar tudo para mim. Então, eu tinha uma pretensão de empreender aos 21, mas a vida por acidente acabou adiantando um pouco isso e aí com 17 eu montei minha primeira empresa chamada MD Tech. Essa primeira empresa ela nasceu como uma consultoria dentro dessa empresa chinesa, mas devido ao nosso case e aos produtos que a gente criou lá dentro, a gente acabou virando famoso com outras empresas chinesas que estavam vindo para o Brasil, como por exemplo a Casinski e outros e virou uma rede de indicação de vários clientes, até que de fato virou uma empresa formal, com escritório, com vários funcionários. Então, foi um processo muito rápido e como eu disse, foi um acidente, eu não estava preparado para isso, eu não tinha me planejado e não tinha estruturado realmente o conhecimento que eu precisava para executar um negócio. Eu vinha de funcionário de uma empresa, surgiu essa oportunidade e falei, ok, eu tenho 17 anos, não tenho nada a perder. E botei minha cara ali a tapa, acabou dando um crescimento muito rápido, então isso foi um pouco assustador, mas para mim era tudo muito divertido. A única coisa que eu tinha feito na época era trazer dois sócios mais velhos do que eu, que me ajudariam a criar mais maturidade no negócio em si, se foi positivo para não ficar sozinha nesse primeiro momento. Mas depois a gente teve alguns pesos de desalinhamento. Eu era muito novo, estava querendo seguir um caminho um pouco mais agressivo de crescimento e eles estavam já buscando uma certa estabilidade até pela idade e a construção de família e outros critérios. Então, dado esse cenário, paralelo a isso, eu também gostava muito do esporte. Eu sempre fui uma criança extremamente inquieta e eu era muito agressivo quando criança. Então, o que uma mãe faz com uma criança agressiva? Coloca nas artes marciais para a criança aprender a apanhar e ficar quieto e ter disciplina. E foi exatamente isso. Minha mãe, desde pequeno, como eu batia em professor, batia umas coisas... fazia coisas bastante ruins como criança, ela me colocou nas artes marciais e comecei a apanhar, mas comecei a ter disciplina. E aí, sim, eu tive uma entrada nesse mundo, fiz várias artes marciais, até que eu encontrei a que eu mais gostei, que foi o Muay Thai. Isso eu acho que eu já tinha na época uns 15, 16 anos. Comecei a fazer várias lutas amadoras, mas como um hobby, como uma diversão. Então, eu tinha minha profissão principal, que era ser empreendedor, mas ao mesmo tempo eu estava ali com uma válvula de escape muito interessante. Quando a empresa começou a ter alguns alinhamentos, principalmente entre sócios, surgiu também uma oportunidade de liquidar e vender essa empresa. Na época, eu estava fazendo 19 para 20, estava muito próximo a fazer 20 anos. E aí, também na época, o UFC estava vindo para o Brasil com um reality show na Globo chamado TUF, The Ultimate Fighter. E eu tive alguns amigos que treinavam comigo que acabaram entrando e sendo contratados pelo UFC. Então, quando isso aconteceu, mudou um pouco a minha cabeça e eu comecei a pensar que aquilo que eu gostava tanto, que era lutar, poderia ser a minha nova profissão. E aí, eu fiz essa transição, vendi a empresa para focar no mundo dos esportes. Então, estava desumano eu fazer três trens por dia e ainda liderar a tecnologia da minha empresa. Então, eu decidi focar em uma coisa só e fui de forma determinada a fazer isso, até que me profissionalizei. Fiz cinco lutas aí num período de dois anos e na minha quinta luta eu dei um chute num adversário e minha perna abriu em dois pedaços. Tivei uma fratura exposta aí de tíbia e fíbula. E aí, depois disso, obviamente, foi um balde de água fria na minha cabeça. Eu tive que rever todos os meus planos, todo o futuro que eu tinha desenhado. Eu já estava conseguindo lutas fora do Brasil, a minha carreira de lutador, ela de fato estava começando a dar sinais positivos. Eu estava vindo de quatro vitórias antes dessa derrota, desse acidente. Então, eu comecei a rever várias coisas na minha vida. Vi que eu ia ficar um tempo parado depois desse acidente. E aí, quando você fica parado, você começa a buscar coisas que você sabe fazer. E a única coisa que eu sabia fazer muito bem era programar. Então, eu voltei a ter curiosidade pelo assunto. Comecei, durante a recuperação, a estudar tecnologia novamente. Até que eu decidi não ficar em casa. Porque isso de ficar em casa sem fazer nada, com as pernas para cima, andando de muleta, te deixa depressivo, né? Eu lembro que eu assistia Ana Maria Braga, Malhação. E era a minha programação no dia a dia. Isso vai ficando cada vez mais mal da cabeça. Então, eu pensei, eu preciso me sentir ativo intelectualmente. Logo, eu vou buscar alguma oportunidade no mercado, numa área que eu sei que eu vou me dar bem. E aí, na tecnologia, voltando à tecnologia, eu recebi vários convites. Um dos convites foi o que me chamou mais atenção, que era liderar uma estrutura de arquitetos de software numa consultoria de transformação digital. E era cuidar de uma área chamada Operações Críticas, que era como se fosse o BOP do TI. E aí, em 2013, em janeiro de 2013, eu entrei nessa empresa. Meu acidente foi em dezembro de 2012. Em 2013, eu entrei nessa empresa. E acabei crescendo bastante, muito rápido lá. A empresa acabou me convidando para ser diretor. Depois, eu acabei virando sócio. E por aí vai. Até que eu virei, além de diretor de tecnologia, eu virei diretor de inovação. E aí, em 2015, eu fui morar no Vale do Silício. Até por recomendação dos outros acionistas da empresa. De que, como eu tocava a inovação, para eu ficar lá imerso e aprender as tendências para trazer para o Brasil. E foi, de fato, o que aconteceu. Em 2016, eu voltei para o Brasil para implementar o que a gente chama hoje de Venture Capital barra Venture Builder. Que é, basicamente, você criar um ecossistema de startups. Seja investindo nelas externamente. Seja criando produtos que, futuramente, podem virar startups. E aí, nisso, eu tive uma grande virada de ser funcionário. E, ao mesmo tempo, ser acionista minoritário de uma empresa. Para criar um produto chamado Link API. O Link API nasceu em 2017, como uma dessas iniciativas de inovação. E foi um projeto que eu amei de cara. Por lidar com o mundo desenvolvedor. Por lidar com o mundo global. Não seria só uma startup que o produto funcionaria só no Brasil. Era algo que a gente já tinha clientes em outros países. E aí, vendo o quanto era promissor. E o quanto eu me empolguei nesse projeto. Eu decidi dedicar minha vida toda nesse projeto. E aí, eu deixei, realmente, de ser um funcionário. E virei 100% empreendedor de novo. Até porque eu virei o fundador e o acionista majoritário nessa nova empresa. Então, essa empresa, a gente acabou crescendo ela muito rápido. Eu lembro que, no primeiro ano, a gente já estava em cinco países. Já tinha clientes muito expressivos. Como, por exemplo, o Buscapé. E aí, nesse sentido, a gente, em três anos, liderou. Virou líder na América Latina. A gente dominou o mercado muito rápido. Até que, no final de 2020, a gente aceitou a proposta da Semantics. Tinham vários players tentando nos adquirir. E a gente tomou a decisão de ir para a Semantics devido ao mercado de inteligência artificial, Big Data, que eram mercados que a gente futuramente entraria. Mas a gente entendeu que a gente poderia unir forças em busca do IPO aí no Nasdaq. E foi exatamente o que a gente fez. A gente vendeu a empresa. Nessa venda, ficou combinado de eu assumir como diretor de tecnologia da Semantics. Então, eu meio que voltei a ser também funcionário. Eu continuo acionista e sócio da empresa. Mas voltei também a um papel meio que de CLT ali de funcionário. Onde estou até o momento. E nessa empresa, a gente atingiu os objetivos que era fazer. A gente fez o announcement do nosso IPO aí no fim... Acho que foi no final do ano passado. Então, agora a gente está nessa rota de virar uma empresa pública nos Estados Unidos. E agora estou aqui compartilhando um pouco da minha história, tá? Sensacional, Tiago. Agora, acho que durante a sua fala deu para perceber duas características, né? Que toda pessoa que pratica artes marciais tem, né? Que é a resiliência e a adaptabilidade, né? Deu para perceber muito ali durante a sua fala. A gente não está sozinho aqui, Tiago. Nós temos dois outros insiders que estão ávidos a participar do episódio também. Tem a Barra Rodrigues, que eu acho que é uma empreendedora nata. Apesar dela estar empreendendo no seu primeiro negócio com a gente aqui no InsiderCast. Mas tem o Fábio Oliveira, né? O Fábio Oliveira é um case, eu acho que de sucesso, de alguém que saiu do mundo CLT contra todas as expectativas e também começou a empreender aqui com a gente no InsiderCast. E aí, Fábio, tudo bem? Tudo bom, Cleiton? A gente é chamado de louco, né? Todos nós aqui que somos empreendedores. Falo, mas vai dar certo isso ou vai não dar? E eu vi o Tiago falando sobre o MMA, eu lembro aquela cérebra cena, Tiago, do Anderson Silva em 2013 contra o americano Chris Weidman, que ele fraturou a perna, assim, foi muito chocante a cena, ele ficou mais de um ano sem lutar. Mas como todo bom empreendedor, ele voltou a cena, voltou a lutar e ele é o Anderson Silva que ele é. Como você, na sua história também, teve muitos altos e baixos, mas sempre estava lá para entrar no octógono novamente, nem que seja no octógono do empreendedorismo. E a gente também tem aqui com a gente a menina itinerante, que é uma batalhadora também. Ela viaja o mundo, viaja os quatro cantos desse continente. A Bá Rodrigues. Bá, seja bem-vinda a esse InsiderCast. Obrigada, Fá. Olha, ainda não viajo o mundo só virtualmente, né? Ou aqui no InsiderCast com as experiências todas que nos proporcionam os convidados como o Tiago aqui. Mas estamos aí em busca de, né? Quem sabe um dia. Mas aqui tem um bando de louco. Não, não é pelo Corinthians, mas é pelo quê? Pelo empreendedorismo, né, minha gente? Nós largamos tudo, as conveniências, todos os CLTs, tudo isso. O Fábio continua empreendendo, além do InsiderCast ali, né? Com a casinha de cachorro-quente dele de Oz, né? Por quê? Porque ele vem da cidade do Dog, né? O cachorro-quente vem sempre como nas asas, dos pombos. Clayton está empreendendo o quê? Está virando vagalume, né? Está empreendendo em lâmpadas, né? Porque ele que cria o nosso guide color aqui do InsiderCast. Se temos hoje cenários bonitos e lâmpadas coloridas, é graças a ele. É um empreendedor nato também. Não sou só eu aqui. Cada um empreende a sua moda e na sua maneira. Assim como o Tiago, que eu vou puxar de volta aqui. Aliás, vou puxar todo mundo de volta para começar o nosso papo. Além aqui do que o Tiago já contou para a gente, né? Tiago, eu queria perguntar para você a primeira dica, né? Que você poderia dar para a gente aqui de como fazer essa trajetória toda de abandonar o CLT para começar a empreender. Até rimou sem querer. E rimou de novo. Eita! Bora! A primeira dica seria estruturar bem uma equipe, né? Por que é tão importante pensar, então, de dentro para fora quando a gente pensa realmente em largar o CLT e começar nessa trajetória do empreendedorismo? Bom, bem legal. Essa dica, muita gente esquece, né? Quando vai empreender. Às vezes as pessoas acham que se cria um negócio sozinho e que dá certo, né? Então, por mais que, por exemplo, no meu caso eu sou um solo founder da Link API, né? Hoje, muita gente sabe que a grande maioria dos meus funcionários que lideraram a companhia desde o início têm ações da empresa e são também empreendedores natos. Então, se tem uma coisa que eu acredito é que um negócio ali é criado por pessoas. Logo, né? Você precisa, obviamente, estar muito bem munido muito bem estruturado em relação a time em relação aos skills do time em relação às necessidades de mercado versus o que você precisa para atender da melhor forma. Eu costumo dizer que empreendedorismo a gente estava falando de sinergia entre esporte e empreendedorismo acho que o esporte mais competitivo, na verdade, é o empreendedorismo. A luta também é muito boa obviamente, até hoje eu treino eu treino com atletas profissionais mas a luta ou outros esportes eles são muito baseados na repetição, né? Quanto mais você repete quanto mais intensidade você coloca melhor você fica. E o empreendedorismo nem sempre isso é verdade, né? Você tem uma complexidade tão grande um dinamismo tão grande que às vezes você não acerta a mão você pode ficar às vezes 40 anos e você não acertar no seu negócio e geralmente o motivo é a falta de pessoas boas. Quando a gente está no CLT é muito comum a gente virar territorialista e defender o nosso cargo não trabalhando com pessoas melhores que a gente eu vejo muito isso de perfil realmente de funcionário e no empreendedorismo você tem que virar essa chavinha você tem que trazer pessoas melhores do que você em assuntos específicos porque senão você não consegue criar um time um conjunto que consegue entregar todo o valor que você espera crescer rápido, crescer uma empresa não dá para fazer sem time então esse é o primeiro passo que qualquer empreendedor deveria fazer estar perto de pessoas boas seja ele um time de investidor seja ele um time operacional seja ele qual for trazer pessoas melhores do que você nos skills que você precisa eu vou dar até um exemplo clássico que aconteceu comigo eu sou péssimo em ler contrato eu odeio eu sou aquele empreendedor que confia em tudo se me der um contrato um clique sai então eu vou lá e assino sem ver isso é péssimo para construir um business global a empresa hoje está em mais de 20 países imagina eu assinando um contrato sem ver então o que eu fiz logo no início da empresa eu comecei a buscar pessoas que eram muito boas e muito críticas nisso e encontrei um cliente meu que foi um dos primeiros clientes e esse cliente tinha acabado de ser adquirido por uma empresa francesa e eu convidei ele para ser meu sócio e assim graças a ele a gente fez tantas operações complexas desde venda da empresa levantamento de capital porque por mim eu teria aceitado todas as cláusulas porque eu não tenho a mínima paciência e se o advogado fosse falar comigo também eu também não teria nenhuma paciência para o advogado então assim se eu não tivesse essa interface se eu não tivesse esse skill complementar eu com certeza não teria chegado até onde eu cheguei então pensar dessa forma dos desafios que eu tenho no que eu sou bom e como é que eu faço para suprir esses desafios com o time acho que é o primeiro pensamento que o empreendedor deveria ter em qualquer construção de negócio poxa muito legal o que você falou você trazer pessoas que são melhores que você para o negócio e na CLT realmente a gente vê o processo inverso o chefe ele geralmente não quer porque é uma ameaça para ele se a pessoa for muitas vezes melhor que ela então isso geralmente acontece e a gente vê muito no mundo corporativo e a dica número dois Tiago que a gente tem aqui para trazer para os insiders são os incentivos fiscais quem está no CLT nem imagina o quanto tem de impostos para serem pagos o quanto é moroso para abrir uma empresa no Brasil eu queria que você desse alguma dica com relação ao planejamento tributário que deve ser feito antes de começar tem muitos enquadramentos as empresas elas têm muitos enquadramentos de setores de segmentos de tamanho eu queria você que já passou por isso várias vezes eu queria que você trouxesse um pouco do seu conhecimento e o porquê é importante se preocupar com essa questão tributária e de incentivos fiscais eu costumo dizer que tem duas coisas que você não pode economizar quando você vai criar uma empresa uma é com o advogado e outra é com o planejamento tributário porque é aquela história do barato sair caro você assinar um contrato errado você não reconhecer alguma cláusula ou você criar uma estrutura tributária que não tem de certa forma a melhor estrutura para o seu business isso pode custar caro inclusive multas altas e a gente sabe como funciona e aí é até curioso a gente tem uma impressão quando a gente é SLT a gente sempre julga o empreendedor fala não olha ele está ganhando um monte de dinheiro nas minhas costas às vezes a gente não sabe exatamente qual que é a conta daquele business para ele funcionar o quanto que um faturamento ele acaba sendo deduzido por a tributação com qual classificação aquilo se dá e etc então o que eu gostaria de falar sobre esse assunto que não é minha especialidade mas eu fui bem atento em relação a isso primeiro provavelmente você vai errar mas é muito melhor se você errar estar com bons profissionais do seu lado para conseguir fazer da melhor forma nesse caso também específico eu trouxe pessoas além de empresas terceiras eu trouxe pessoas que depois viraram meus sócios que também conseguiram ajudar muito nesse sentido porque quando você pega por exemplo uma empresa de software geralmente você vai montar uma estrutura fora do Brasil você vai ter que fazer você tem uma tributação diferente dos Estados Unidos uma tributação diferente do Brasil você tem que saber movimentar o dinheiro da melhor forma aí você vai levantar capital às vezes num país e precisa transferir para o outro então pode ter muita ineficiência tributária nesse sentido e não adianta quanto mais pressa talvez você tenha nesse assunto mais prejudicial isso fica porque pode virar uma bola de neve então além de se informar o básico entender pelo menos qual categoria a sua empresa se enquadra quais são as tributações devidas você tem que estar rodeado também de profissionais que saibam do seu tipo de business porque o Brasil ele tem uma classificação muito complexa você pode ter tributações completamente diferentes em duas empresas muito parecidas pelo simples fato talvez da localização às vezes está no estado às vezes está na cidade enfim, tem prefeitura tem uma série de como eu implementei muito tempo ERP sistema de gestão uma das coisas que eu acabei aprendendo bastante foi tributação como é que você configura a tributação para cada critério para cada movimentação seja de estoque coisas do tipo e esse é o assunto que assim ninguém sabe todas as categorias ninguém sabe todas as classificações então quando você for buscar alguém que saiba bastante desse assunto tente achar alguém que saiba bastante desse assunto no seu nicho porque isso faz uma diferença gritante não pegam uma pessoa que conhece de tributação mas de forma genérica tragam pessoas que realmente conhecem então assim se é software se tem estoque é outra pessoa se é um e-commerce é uma outra pessoa e por aí vai então outra empresa uma outra pessoa etc então essa questão do planejamento tributário é uma arte não faça nada errado também é uma tica que eu dou porque eu já vi muita gente tentando esconder debaixo do tapete e se tem uma coisa que o Brasil é bom é te tributar é ir atrás de você se você estiver devendo isso eu posso te dar certeza absoluta pode demorar mas o Brasil ele é muito bom inclusive sistemicamente é um dos melhores sistemas de tributação do mundo tem toda essa complexidade mas eles conseguem apurar e te cobrar então não faça nada errado o barato sai caro nesse assunto cara eu nem vou falar sobre governo e estado aqui porque senão vão me boicotar aqui no Instagram mas o pessoal sabe que a minha opinião sobre o estado é um pouco deveria ser menor mas enfim Thiago saindo um pouquinho da pauta eu fiquei curioso com algumas coisas eu queria te fazer umas perguntas e eu já vou incluir na parte das perguntas coringas a primeira pergunta seria a seguinte hoje quem você considera o maior lutador do UFC na atualidade peso por peso de qualquer categoria e o que o atleta Thiago ajudou o atleta perdão o que o atleta Thiago ajudou no Thiago empreendedor belas perguntas bom o primeiro tem uma pessoa que eu admiro muito assim vou falar de duas pessoas uma que está em atividade e outra que não mas a que não está em atividade que eu admiro muito pelo legado que construiu pela disciplina por ter feito isso de uma maneira muito sólida é um cara chamado George St. Pierre talvez você conheça é um canadense esse cara ele teve uma história que você vê que ele não era um talento puro ele realmente construiu ali na base da disciplina na base do conhecimento ele é um admirador de artes marciais ele começou a lutar porque ele sofria bullying no colégio então assim é uma história que eu admiro bastante de não ter sido um cara que nasceu com talento mas que construiu isso independente de ter nascido com o dom ou não e tem um cara que eu gosto muito mas muito pela estratégia de marketing dele e é meio polêmico que é o McGregor é um cara que trouxe muito dinheiro e muita atenção para o esporte então se fosse para juntar por exemplo o artista marcial que é o George St. Pierre com o estrategista de marketing que é o McGregor a gente teria talvez o maior profissional do mundo das lutas porque hoje em dia por exemplo não adianta você ser somente um atleta você tem que conseguir chamar o público infelizmente é isso é um business não é simplesmente um artes marciais uma idealização de que aquilo basta se você não tiver público se você não tiver ninguém querendo te assistir não adianta então a gente tem que tirar o chapéu também para as pessoas que mudaram isso no esporte então eu não admiro talvez o McGregor como uma pessoa física mas como um profissional que trouxe muito movimento que trouxe muitas transações relevantes e muita atenção para o esporte eu acho que ele foi um cara bastante é um cara bastante relevante até hoje né bom e aí falando do Thiago Lutador o que que influenciou no Thiago Empreendedor eu acho que o primeiro ponto é até aquele que eu comentei logo no início que é disciplina hoje as pessoas se assustam com a minha disciplina e assim virou automático tá eu não lembro a última vez que eu não fui disciplinado então toda vez que eu coloco uma meta eu quebro ela em pequenos passos eu tenho uma paciência para conseguir atingir que eu não teria com certeza se eu não tivesse tido essa participação na minha vida no mundo das lutas então disciplina é uma coisa que você aprende muito, muito, muito rápido e o empreendedor sem disciplina ele é desorganizado ele não tem bom planejamento ele não executa bem e eu vejo muito isso no mercado um outro ponto que foi um divisor de águas de fato eu sempre fui um cara muito da energia de empregar muita energia para as coisas darem certo de colocar muito esforço para as coisas darem certo e no empreendedorismo ou nas artes marciais às vezes a gente acha que se a gente trabalhar 24 horas por dia vai resolver a gente vai conseguir atingir os objetivos e uma coisa que eu aprendi nas artes marciais é que a técnica sempre vence o esforço é impressionante e isso eu aprendi muito rápido porque eu lutava Muay Thai e quando eu fui para o MMA eu tive que aprender a luta de chão que é totalmente técnico você fazer um jiu-jitsu para quem está acostumado no Muay Thai é um jogo de chadrez aquilo e não adianta você ter força bruta não adianta você ir na ignorância não adianta você ir no esforço se você não tiver a técnica então eu aprendi também que o empreendedorismo é igual se você não tem a técnica se você não aprende os métodos se você não aprende a ciência de construir um business você vai se frustrar no meio do caminho você vai ser só mais um aventureiro como eu disse é um esporte tão competitivo o empreendedorismo que se você não tem a técnica cara imagina é quase que você for um cego com um monte de gente que sabe jogar a primeira liga não tem como não tem como você vai estar competindo com gente muito de alto nível muito de alto nível então não dá para brincar de se aventurar porque você vai se frustrar você vai ficar com problemas psicológicos inclusive a probabilidade é alta e acho que o terceiro ponto que eu aprendi muito é uma questão até de ética além da disciplina nas artes marciais a gente respeita muito não só a questão de hierarquia mas a questão de quem compartilha conhecimento de quem tem as questões das faixas tem uma questão muito interessante de você entender o nível que você está e como você faz para chegar no próximo nível e o empreendedorismo ele também é muito parecido você tem estágios quando a gente pega o mundo de startup hoje a gente pega tem startup na startup early stage a outra está na série A outra está na série B e eu vejo isso muito parecido realmente são requisitos que você precisa estar então fasear estágio de business de uma maneira respeitosa e sem se iludir muito é muito interessante eu vejo muito empreendedor que é inloquente no seu business e eu acho sensacional o empreendedor que está começando agora chegar e falar nossa meu business vai revolucionar o mundo mas às vezes ele esquece que ele precisa fazer primeiro arroz com feijão para depois fazer o filé mignon e aí esse processo das vezes ele tentar na base só do discurso vai gerar um desconforto vai gerar um desalinhamento então as artes marciais elas te trazem uma realidade muito factível muito disciplinada e muito por etapas não adianta você pular que você vai se frustrar uma coisa que você está a faixa azul e quer lutar com faixa preta cara você vai apanhar é fato 99% de chance de você apanhar empreendedorismo é a mesma coisa você não pode falar que sua empresa está no estágio X se você está no estágio Y você tem que ter muita consciência de onde você está e de onde você vai chegar então acho que essas são as grandes convergências que eu consigo enxergar hoje do que eu aprendi no mundo das lutas e que eu aplico praticamente todo santo dia assim Tiago a gente falou agora você aliás falou sobre aprendizados né todos os aprendizados que você trouxe do esporte para o empreendedorismo e a nossa terceira dica que tem muito a ver com isso mesmo né com conhecer o empreendedorismo ter essa curiosidade de aprender mais sobre o tema né de entender o empreendedorismo e fazer um bom networking é uma parte desse aprendizado né uma parte desse conhecimento então vou até usar uma brincadeira aqui em cima da tua última resposta é como se o faixa azul tivesse que conhecer um faixa preta para com ele aprender né e aprimorar os conhecimentos e ir além então esse networking e não ter medo de perguntar fazem parte desse caminho né em busca do empreendedorismo queria que você comentasse um pouquinho sobre isso para a gente ainda mais vivendo num país que só recentemente os livros sobre sucesso de empreendedores tem tomado conta do mercado né queria que você comentasse um pouco muito muito bom esse assunto porque a gente vê culturalmente no Brasil o um modo de fazer networking muito diferente do que a gente vê lá fora né e quando eu vivi nos Estados Unidos eu comecei a entender como é que as pessoas realmente criam suas grandes redes né e e é completamente um modo de pensar muito mais produtivo e muito mais assertivo é o que você falou a gente acaba fazendo benchmarks a gente acaba gerando valor entre a rede para conseguir realmente extrair ali e agregar valor para os dois lados o que eu vejo tá aí comparando culturas até muitas pessoas que me procuram e tal para querer fazer networking né a pior coisa que você pode fazer é querer não ser uma pessoa atrativa para a pessoa que está fazendo networking isso é muito comum né você quer um conhecimento desculpa te cortar Tiago é uma coisa que a gente ouviu aqui que é o networking não interessante e sim interesseiro né exatamente isso é padrão do Brasil as pessoas eu não sei se a cultura assistencialista aqui parte do princípio de que ah não a pessoa está naquele nível ela tem a obrigação de ajudar e não é ninguém é obrigado a ajudar ninguém então assim esquece se você está querendo construir o networking de forma unilateral onde você só recebe um conhecimento só recebe um benchmark só aprende e não ensina você já está começando errado provavelmente você nem vai conseguir ser ouvido tá ou você vai construir um networking extremamente desqualificado só tem essas duas possibilidades o networking qualificado você constrói agregando valor primeiro tem uma expressão no Vale do Silício que é give me first como é que você cria um networking com alguém muito alto nível você gera valor primeiro para essa pessoa a pessoa vai ver que você é uma pessoa interessante e logo vai ser algo orgânico e vai ter ganho dos dois lados tem que ser uma relação de sucesso para os dois lados a pessoa não é obrigada a te dar consultoria a pessoa não é obrigada a te dar nada uma coisa que eu usava muito até nos Estados Unidos tem muitos fundos americanos que gostavam que queriam entrar no mercado brasileiro mas não conheciam e eu queria entrar no mercado americano e não conhecia o que eu fazia? quando eu pedia alguma ponte ou alguém me conectava com alguém relevante no Vale do Silício eu deixava isso claro eu posso te ensinar a entrar no Brasil se você tiver interesse eu tenho uma empresa aqui de mais de 700 pessoas que atende o Brasil mas eu quero em troca então assim é muito cara a troca e isso funciona muito bem e é assim que se constrói em grandes redes então assim se vai construir um networking primeira coisa entenda aonde você pode agregar valor entenda quem são as pessoas que realmente são essas referências essas faixas pretas e faça uma estratégia de se aproximar dessas pessoas com certeza essa pessoa se ela vê que ela ganha algo com um networking contigo ela vai querer também se aproximar e vice-versa então não pense como eu disse em usar a sua rede de forma vou sugar ali conhecimento de todo mundo porque ninguém é tonto ninguém vai te doar o tempo o tempo é o ativo mais precioso das pessoas então faça networking qualificado agregue valor e aí sim você faça essas trocas relevantes muito legal tudo o que você falou Tiago outros empresários como você falam a mesma coisa a pessoa começa a dar tanto entregar tanto a pessoa que quer se relacionar com esse profissional de alto nível ele não pede nada a pessoa naturalmente de alto nível já oferece algo em troca porque você está me ajudando tanto eu posso te ajudar em alguma coisa aí esse é o estágio do networking mais humanizado que a gente abordou esse tema no Insidercast que é um network que realmente funciona não um network interesseiro como você comentou aqui nesse Insidercast mas antes a gente prometeu nesse episódio a gente vai dar uma coisa a mais aqui para os insiders a gente prometeu três dicas como a gente entrega mais valor a gente queria perguntar para você uma dica extra uma dica bônus para quem quer começar a empreender Tiago você pode passar para a gente essa dica bônus aí de lambuja para os insiders vamos lá para quem quer começar a empreender a dica bônus que eu dou é em relação a cálculo de risco tá por quê o que eu gosto de fazer é até falando um pouco do quase que o algoritmo que eu criei para tomar a decisão de largar o meu cargo executivo muito bem remunerado na Fcâmera para empreender e construir alguma coisa do zero é um cálculo simples de risco e recompensa o que isso quer dizer na prática se você tem um risco altíssimo uma recompensa baixa cara nem começa a empreender nem começa a empreender então encontre algo que na proporção entre risco e recompensa faça bastante sentido para você tirar toda essa insegurança de migração de CLT para o mundo empreendedorismo eu lembro que na época para vocês terem ideia na conta eu cheguei quando eu migrei para empreendedor eu ganhava três vezes menos do que eu ganhava como executivo e eu fiz uma conta de caixa nos próximos 18 meses que era o tempo que eu tinha para validar o business se eu não validasse o business em 18 meses tranquilo voltava a ser executivo e estava super tranquilo então meu risco era muito baixo se desse muito certo eu multiplicava aquele dinheiro aquele delta em pelo menos 20 ou 30 vezes pelo valuation da minha empresa eu fiz essa matemática pode parecer meio psicopata mas eu fiz porque eu não sou herdeiro eu não sou nada e assim eu quero correr o risco porque eu sei que eu estou correndo eu não vou simplesmente largar tudo por mais que eu não tinha filho não tenho até hoje não tinha grandes dependentes eu não queria correr um risco desnecessário então se você for empreender o primeiro ponto é saber que risco você está tomando para que tipo de recompensa se as proporções estão alinhadas façam todas as contas empreender é um ato que deve ser responsável eu vejo muita gente às vezes que tem cinco filhos não consegue pagar os boletos e quer empreender vai com calma faça a conta é matemática é uma simples matemática de mais e menos que você consegue te tranquilizar mentalmente porque você consegue criar um timeline ali do seu risco e consegue minimizar ele ao longo do tempo então talvez essa seja a melhor dica que consiga dar é use a matemática para calcular risco e recompensa antes de iniciar qualquer coisa não se jogue de cabeça em algo muito perigoso tem até uma frase que fala que quando você chegar em uma praia no continente novo queime os barcos para te motivar mas tem gente que leva isso muito ao pé da letra e às vezes acaba se machucando em coisas que não deveria não se jogue de cabeça em piscininhas de plástico vou ressignificar a frase dos barcos não se atirem de cabeça em piscina regã isso aí isso aí Tiago continuando você tem quase duas décadas de experiência profissional já tem várias conquistas já é um profissional gabaritado no mercado todo mundo já reconhece as suas conquistas mas eu queria saber quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais e como você superou eles e o que você aprendeu a superá-los legal foram alguns na verdade conforme o estágio os desafios foram mudando eu lembro que o primeiro desafio grande que eu tive foram as pessoas acreditarem em mim eu era uma moleque de 17 anos falando com um monte de adulto e falando que eu ia empreender então naquele momento o maior desafio foi conseguir provar que eu era alguém de valor e eu podia falar o que for podia executar o que for eu tinha 17 anos e estava contratando gente de 40, 50 então essa essa reputação a construção da reputação foi o maior desafio que eu tive que provar e não foi fácil demorou algum tempo não lembro o quanto mas para as pessoas me qualificarem como realmente um empreendedor as coisas demoraram então assim não parta do princípio até é uma dica não parta do princípio que as pessoas reconhecem os seus feitos a gente está começando sempre vai ter pessoas que nem sabem o que você já fez você vai ter que mostrar na base da atitude você vai ter que mostrar na base da execução discurso não convence 100% e esse é um fato difícil de aprender a gente é tão vaidoso às vezes que a gente acha que o nosso discurso vai convencer mas não se você não mostrar na prática as pessoas ainda assim vão desconfiar da sua competência então esse foi o primeiro desafio que eu tive o segundo desafio que eu tive foi em relação a tomada de decisão mesmo da minha carreira e era muito no sentido eu não queria liderar pessoas eu era minha dificuldade eu sempre fui muito engenheiro eu sempre fui muito técnico eu sempre tive muita dificuldade de se comunicar parece que hoje não mas isso foi um exercício que eu tive que fazer porque no meu primeiro negócio era um horror de gestão de pessoas eu não conseguia me comunicar eu era aquele técnico que colocava o fone e programava num quarto e tinha que colocar uma pizza debaixo da porta pra não falar comigo então eu era uma pessoa um pouco assustadora e esse desafio de liderança de entender que as pessoas eram indivíduos únicos que as pessoas não eram máquinas talvez esse tenha sido o maior desafio que eu já passei na minha vida pra quem é uma pessoa técnica sabe o que eu tô falando você entendeu por que as pessoas têm certos comportamentos mas por que ela não me avisou aquilo então assim lidar com pessoas não é algo óbvio não é algo 100% racional não é algo 100% sistêmico e lógico como a gente que tá acostumado a projetar sistemas tá acostumado então esse foi um desafio gigantesco que eu tive no meio do caminho um outro desafio foi muito saber alinhar expectativas seja com sócios seja com investidores seja com funcionários conforme você vai crescendo algum tipo de negócio você tem mais pessoas na sua liderança e fica cada vez mais difícil você alinhar expectativas uma coisa que eu aprendi muito bem não tente alinhar expectativas forçadas não tente criar expectativa na pessoa se ela não tem aquela expectativa se ela não tem aquele desejo não vai ser você que vai ir lá e colocar uma sementinha pra mudar então as intencionalidades tem que estar muito bem conduzidas e aí o papel é você fazer esses refinamentos essas revisões pra as coisas darem certo acho que essa parte de alinhar expectativa talvez seja uma das partes também mais importantes pra fazer um business de sucesso você tem que fazer revisões constantes pra saber se tá bom pra todo mundo se tá todo mundo caminhando pro mesmo lado se tá todo mundo parece algo óbvio mas às vezes a gente deixa no automático e isso gera bastante frustração e eu acho que um outro desafio que eu tive mas aí é talvez até mais pessoal é uma questão de maturidade eu acabei como eu comecei a empreender muito cedo eu me vislumbrei com dinheiro rápido a área de tecnologia é uma das áreas mais rentáveis pra quem tá começando e eu vim de periferia vim de bairro pobre então eu fiquei muito maluco da cabeça eu era praticamente um jogador de futebol só que eu era programador na minha região então assim comprei um carro importado uma BMW com 18 anos andava pelas quebradas e achava que eu tava voando então essa maturidade essa falta de maturidade me cobrou caro seja com relações com familiares seja com relações com amigos etc eu fiquei uma pessoa arrogante nessa época e talvez até o tombo que eu tenha tomado com a luta me ensinou a dar passos pra trás e ter um pouco de humildade em relação a isso então esse foi um desafio muito forte na minha cabeça que eu achava que eu podia tudo que eu controlava tudo e aí quando aconteceu o acidente eu percebi que você não controla 100% das coisas também tem fatores externos que podem influenciar nos seus planos então pra mim foi um desafio aprender isso acho que é isso acho que esses foram os principais desafios marcantes que eu tive que superar durante a minha trajetória e que bela consciência tanto dos desafios como dos aprendizados que eles trouxeram Thiago essa questão de chega a ser até um ponto entre aspas corajoso admitir esse lado de tipo olha subiu sim a cabeça eu entendi que subiu sim e eu entendo hoje sim que eu preciso ter a humildade de ter o pé no chão pra continuar caminhando trilhando o meu caminho isso pode parecer até clichê de se dizer que é corajoso de se admitir esse tipo de atitude mas muita gente não tem essa percepção não tem essa noção esse feeling de que olha abaixa um pouco o balãozinho a tua expectativa a tua bola pra que ela continue você falou aí do jogador de futebol mas pra que ela continue em campo porque senão alguém vem fura a tua bola você tá achando que é a maior de todas e não é bem assim mas agora voltando um pouquinho aqui pra pauta desculpa eu viajei aqui porque eu gostei muito da tua resposta eu queria saber de você Thiago quais são as dores e desafios agora do mundo de TI da área de TI o que a gente ainda precisa melhorar o que a gente precisa ainda evoluir nesse setor legal eu acho que a dor que todo mundo tem é contratação esse é o primeiro ponto a gente chegou num momento da tecnologia que existe tanta demanda e tão pouca oferta de profissionais qualificados que tem um desalinhamento muito forte de como evoluir isso e como é que você evolui tantas demandas se você não tem quem supra esse sentido então hoje eu vejo como uma das principais dores e eu te falo que acho que 100% das empresas tem essa dificuldade seja um Facebook seja um Google esses profissionais são extremamente atraídos o tempo todo por várias empresas então ali eu costumo dizer que o maior segredo é você saber fidelizar esses profissionais porque eles não trabalham por dinheiro é um outro tipo de profissional que tem uma outra dinâmica de pensamento e que quer estar num lugar que se sente bem ponto que se sente parte do projeto esse é um ponto importante uma outra dor também que eu vejo é até na parte educacional tem a ver com o ponto um ficou muito banalizado como também tecnologia virou um assunto tão requerido muita gente começou a entrar como aventureiro e superficialmente falando as pessoas mesmo aventureiras ganham bem isso é horrível para a área você perde uma qualidade tremenda eu lembro que para você ser um arquiteto de software sei lá 10 anos atrás você tinha que ter um conhecimento de engenharia da computação muito profundo hoje eu conheço vários que tem talvez 20% do conhecimento que era exigido lá atrás então talvez essa dinâmica de você aprender coisas num curto espaço de tempo também eu acho que é uma dor porque as coisas saem sem qualidade é muito difícil hoje você fazer só você olhar quantas empresas de tecnologia no Brasil deram certo e que tem um bom produto pouquíssimas porque é difícil construir exige uma série de conhecimentos que é muito difícil encontrar os profissionais então além desse primeiro ponto o segundo ponto é educacional você tem um gap ali de contratação e isso fomenta também essa educação que você não consegue formar profissionais muito bons de um dia para a noite então tem um timing ali um delay que o mercado também está aprendendo a lidar a terceira dor que para mim é que mais me incomoda tendo nessa área é a dor que eu brinco que é a dor da moda as empresas elas começaram a usar toda essa sopa de letrinhas na moda para fazer bem na mídia e de fato não sabem nenhum que está falando é uma dor da moda da superficialidade eu costumo brincar que às vezes você vai em um evento de CTO e todo mundo está aplicando inteligência artificial IoT AI 5G aí você pergunta no que ninguém nem sabe responder porque na verdade eles leram uma matéria ali e eles querem provar para os outros CTOs que eles sabem o que eles estão falando esse é um assunto que me preocupa porque acontece muito mais no Brasil do que em outros países parece que por serem assuntos que estão virando moda as pessoas aprenderam um jeito de se projetar em cima daquilo então a gente vê agora até curioso a gente vê muitos ataques hackers agora e a maioria para quem é técnico quando vê aqueles ataques hackers vê que são coisas básicas não são nada coisas avançadas então assim se a gente vê grandes empresas que estão falando de inteligência artificial sem saber nem o que é e não estão fazendo o básico dentro de casa isso vai acontecer cada vez mais isso vai ficar cada vez mais nítido com os ataques que a gente tem visto são coisas muito básicas mesmo tecnicamente desde não ter um backup dos dados que a gente já viu alguns últimos ataques até ter uma rede segura assim não é nada de outro mundo para você às vezes filtrar algum ataque e a gente não vê isso na prática então esse nível técnico que é do ponto 2 da falta da formação com a gente também não entender a importância e usar esse tipo de keywords de palavras-chave no mercado para mídia também eu acho que é uma dor muito grande então esses são os 3 pontos que eu comentaria de principais dores que no final são complementares tem uma intersecção que é a falta do conhecimento mas é o que mais me preocupa hoje a gente inclusive tem um tema não sei se vocês já ouviram falar de uma palavra chamada Deep Tech que são empresas que criam tecnologias no Brasil hoje a gente vai ser a primeira a Semantics vai ser o primeiro IPO de uma empresa Deep Tech brasileira que cria tecnologia porque o que a gente vê são empresas que usam tecnologia para criar seus negócios então o Brasil não tem essa cultura de criar tecnologia então eu vejo isso como um ponto bastante relevante e tomara que outras Deep Tech surjam mas para isso esses 3 pontos precisam evoluir Tantos insights legais que você trouxe principalmente essa questão do modismo que a gente vê no mundo corporativo no empreendedorismo e está muito mais claro quando você linkou com a questão da tecnologia e indo na linha dos conselhos a gente tem uma pergunta também um pouco nova também aqui no InsiderCast que a gente pergunta o seguinte qual conselho você daria para o seu melhor amigo no mundo corporativo sobre carreira comportamento aí vale para os dois mundos tanto para quem é SLT como para quem é empreendedor qual conselho que o Tiago com toda a sua bagagem toda a sua experiência poderia compartilhar com os insiders eu diria estude muito bem o campo que você está inserido assim não seja mais um não seja medíocre no que você faz ponto você simplesmente for responsável com a sua profissão acompanhar as tendências estudar as coisas que estão acontecendo naturalmente a evolução vai vir seja para um negócio no caso de um empreendedor seja para um funcionário CLT o que eu mais vejo é pessoas defasadas em relação ao conhecimento e que depois começam a reclamar ou falar que não tem oportunidade dentro das empresas então olhe para dentro primeiro veja se você está sendo responsável com a sua profissão veja se você está buscando conhecimento e aí sim se não tiver tome uma atitude em relação a isso então esse é um conselho que eu daria com certeza para um amigo Tiago infelizmente nós estamos chegando ao final do episódio passou bem rápido são quase 50 minutos de bate-papo com muito aprendizado mas antes de ir embora eu queria que você deixasse as suas redes sociais e como os insiders podem entrar em contato com você legal bom, hoje eu sou bastante ativo em duas redes específicas no LinkedIn e no Instagram o meu Instagram é tiago.limabr e lá é onde eu posto stories sobre inteligência artificial tecnologias emergentes empreendedorismo etc então lá eu tenho um público bastante interativo e no LinkedIn eu uso para conteúdos mais técnicos e especializados como blog posts ou coisas do tipo meu LinkedIn é tiagolima.br então vocês vão me encontrar fácil aí nesses dois mundos se quiserem conteúdos mais densos e técnicos no LinkedIn se quiserem interagir comigo eu geralmente uso o Instagram Tiago queria agradecer mais uma vez a tua participação aqui hoje com a gente obrigada pela aula de tantas interações e intersecções entre CLT mundo do empreendedorismo o esporte essa disciplina toda que você tem em todas as esferas a tua história de vida mesmo de perceber onde falhou onde acertou não é à toa que você está onde você está e acho que esse episódio é mais um daqueles que a gente recomenda a ouvir de novo e mais uma vez e mais uma vez porque como o Clayton falou ali no final 50 minutos passaram muito rápido e tem muito conhecimento então acho que é um que vale a pena ouvir de novo e foi muito legal toda essa análise complementar de todos esses mundos que você transita então queria te agradecer mais uma vez pela presença aqui com a gente agradecer aos insiders pela audiência e agradecer a eles os nossos meninos Fábio Oliveira e Cleiton Lúcio acho que agora é contigo né a gente se encontra num próximo Insider Cash Obrigado Bar exatamente e o que ficou de grande insight aqui nesse Insider Cast é pare de romantizar o empreendedorismo não tem fórmula mágica nem pílula do dia seguinte para o empreendedorismo vamos estudar o mercado vamos entender e se planejar não dá pra entrar de cabeça sem saber onde a gente está entrando então se você planeja sair do CLT estude o mercado verifique a questão tributária verifique as oportunidades e o que você está fazendo de diferente quais problemas você vai resolver em meio a tantas outras empresas que você vai competir esse é o grande insight que eu tive desse episódio agradecer a você Insiders agradecer ao Tiago e agradecer ao empreendedor inovador Cleiton Lúcio obrigado Fábio obrigado Bar Tiago muito obrigado por compartilhar o seu tempo com a gente aqui no Insidercast cara realmente empreender no Brasil é algo muito difícil não é tarefa nada fácil porque para você empreender você tem que ser uma pessoa resiliente você tem que se adaptar às situações você precisa realmente gostar de resolver problemas e gostar de pessoas pois se você não gosta de pessoas você nunca vai fazer um network eficiente um network onde as pessoas ganham e você ganha também mas assim é desafiador sim só que se você quer ser uma pessoa com mais liberdade se você quer ser uma pessoa que consegue expressar aquilo que você ama na vida empreender pode ser o caminho porque empreender é algo libertador então se você sente vontade de empreender não se intimide com esses desafios porque tudo que é grandioso realmente requer resiliência requer adaptabilidade entre outras soft skills tá então se você quer ser empreendedor vem para esse time de loucos que a gente faz parte que é o time dos empreendedores muito obrigado insiders por vocês terem nos assistido até aqui e como sempre nós estamos em praticamente todas as redes sociais nós estamos no instagram robinsidercast nós estamos no linkedin robinsidercast nós estamos no youtube insidercast e também nós temos um e-mail de contato para que você possa tirar suas dúvidas você possa fazer suas críticas e sugestões de pautas que é o contato arroba insidercast ponto com ponto br e se você tem uma empresa e você deseja patrocinar o insidercast você também pode entrar em contato por esse e-mail e se você tem uma empresa e deseja fazer um talk show personalizado para sua empresa assim como nós fazemos aqui no insidercast você também pode entrar em contato com a gente para conversar e para ver se tem jogo sim entre nós aqui que nós também temos a empresa chamada insidercast produções então eu agradeço muito insiders por vocês que nos assistiram até aqui e como sempre nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do insidercast tchau pessoal